Oi, meninas! Oi, meninas! Estou de volta. Hoje eu vim trazer essa maquiagem azul com preto, tá? Usei bem pouquinho preto nela. Ela é praticamente toda azul. E eu amo a cor azul, então ficou assim que eu amei, de paixão mesmo. Eu usei a paleta de 120B da Meu Rose Brasil. Eu estou usando este batom Narciso da NYX. Tá bom o vídeo lá da BD Makes? E é isso. O tutorial de hoje é esse aqui. Eu espero que vocês gostem, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês que estão se inscrevendo no meu canal, estão seguindo o meu blog. Nossa, vocês não tem ideia de como eu estou ficando contente com isso. Quero agradecer muito, muito, muito obrigada. E bora ao tutorial, né? Eu vou começar passando o Jumbo Milk da NYX, tá? Ele vai ser este aqui, ó. Deixa eu procurar aí. Aqui. Ele vai ser este aqui, ó. Tá? É o Milk. Eu vou passar na para toda e espalhar com o dedo. Espalhei, ele ficou assim. Eu vou pegar a paleta de 120 modelo B. Tem os tons de azul dela, né? Eu vou pegar este outro aqui, ó. Ó. O segundo. E vou passar até metade da pálpebra. Vou pegar um pincelzinho fofinho, assim, de sombra. Esse é da Macrylan. Tá? Meio chanfradinho. E vou... Aí, agora, dessa parte pra cá, pro restante, eu vou passar este azul mais escuro aqui, ó. E vou fazer o degradê das cores. Vou usar o mesmo pincel, vou dar uma limpadinha. E vou pegar este azul. Aí, ele vai ficar assim. Eu vou pegar um pincel chanfrado mais fininho. Vai ser assim, ó. Tá? Ele é mais fininho porque ele é assim. É mais achatadinho. O que eu tava usando ele é mais fofinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou querer esse mais achatadinho aqui. Eu vou pegar este outro azul aqui da paleta. Bem brilhantão, tá? Eu usei este aqui agora. Eu vou usar este aqui. E vou fazer o côncavo, marcando o côncavo inteiro. E vou fazer isso com ele. Agora, eu vou pegar um pincel de esfumar. Eu vou usar o da Macrylan. Tá? O Kp118. E vou esfumar este azul que eu passei. Vou pegar o pincelzinho réplica da Narsis. Esfumar maiorzinho. E vou esfumar mais pra cima. Aí, ele ficou assim. Eu quero dar um fundo preto igual eu dei pra esse outro olho. Então, eu vou usar o pincel caneta. É... Pra poder fazer esse côncavo legal. Tá bom? Eu vou usar este aqui, ó. Este é o pincel caneta. Ele é de cerdas, tá? Na ponta. E vou pegar um pretinho. Qualquer pretinho. E vou passar só um pontinho ainda assim, ó. Vou dar uma limpadinha. Só pra dar uma marcadinha. E vou só entrar no côncavo assim. Desse jeito. Aí, eu vou voltar com o pincel de esfumar da Macrylan. Este aqui. E vou esfumar todo este preto. Aí, ele vai ficar assim. Eu vou pegar... É... Essa sombra aqui, ó. Pra fazer abaixo da sobrancelha. Tá? Sem ser branquinho ou mais cor da pele. Pra ficar mais natural. E vou pegar um pincelzinho de sombra. Pode ser eu... Desfumar também. Limpinho. Assim. E vou pegar ele. Rentei a sobrancelha. Agora, eu vou botar no pincel de esfumar. E essa parte das sombras tudo já tá pronta. Agora, gente, eu vou passar o delineador. O delineador eu vou passar esse réplica da MAC. Aqui. Com um pincelzinho chanfrado bem fininho, tá? Esse aqui é o da Macrylan. Ele não tem número aqui. E vou fazer um traço reto puxando no final. Ele vai ficar assim. Eu vou passar o lápis toque da natureza preto na linha d'água. E raiz dos cílios. E raiz dos cílios. Ele vai ficar assim. Eu vou voltar no pincel caneta. Limpar ele. E vou pegar esse primeiro azul que eu passei aqui. E vou vir nele aqui, ó. E vou vir aqui, ó. Só pra dar um azulzado. Ficar azul embaixo. Ficar mais bonito. Azulzado foi foda, né? Mas tudo bem. Aí, eu vou passar o pretinho. Ou esfumar esse pretinho que eu passei aqui embaixo. Que eu vou esfumar ele. Porque ele já tá pretinho. E ele vai ficar assim. Um degradê bem bacana. Vai ficar assim. O rímel. Eu vou pegar o Tefalces. O roxinho, tá? Eu não quero um rímel escandaloso. Um... Um cílios escandaloso. Então, eu vou usar ele só de leve. É isso aí, galera. Tá pronta a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. E até a próxima! Tchau. Tchau.